Esse conteúdo é gravado em Yetir.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. O pãozinho vencido estava gostoso, velho. É, pão vencido, humilde demais, velho, nossa. Break for Fiaspo, mano, alguém ajuda o cara a comer pão vencido. Cheguei lá para pegar bisnaguinha, só que estava vencido, aí eu peguei logo quatro, entendeu? Não deixa o Heitor pegar, que ele já... É, mano, deixa o Heitor não, deixa o Heitor não, confia. Ah, eu ia subir e me bater, eu não acredito, velho. Caralho, é a convenção das coroas aqui, velho, parece um asilo, mano. Ai, ai. Sai daqui, velho, seus gols. Para, 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 para. Que isso, John Kleber? Para, 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 para. Nossa, eu caí. Ah, me passaram, mano, eu fiquei sem a coroa e nem ele, tá ligado? Ah, lá, tem que ter errado, tem que ter primeiro, tá ligado? Filha da p... Olha quem tem primeiro, filho da p... Caralho, caralho, mano. Não fiquei com medo. Não fiquei com medo não, mano. Eu acho que eu aqui me escondendo aqui, tô sem coroa. Essa daqui eu não perco mais ninguém, velho. Ah, não dá, essa aqui o Zaza é muito lixo. Eu? Tranquizona. Ai, Zaza, falou. Não empurra. Não empurra. Morri. Ah, morri, caralho. Não empurra não, velho. Que f... Que tu é isso? Para de empurrar. Sua mãe vai morrer. Caralho, cuzão. Mentira, vai morrer. Olha o Hitor lá atrás, velho, na casinha vermelha. Olha o Hitor na casinha vermelha. Olha o Hitor fica lá atrás. Caralho, morri. Caralho, cara. Por favor. A了 ooké? Ai. O que se vê mais te costas? Caralho, calma, calma. Eu não vou fazer nada, eu só quero passar. Só quero passar, velho. Roda um monte ae, velho. Foca Hitor. Foca o Hitor, foca o Hitor. Eu achei que não ia pegar, mas vocês vão, velho. Ah, mano, que parque. Nossa, que parque. Nossa, mano. O cara é muito sujo, mano. O cara é muito sujo, velho. Ih, já era, hein. Nossa. Masco. Fala dele. Nossa. Muito lixo. O que é? É o pau. É o pau. É o pau de novo. Toma pau, toma pau aí, ó. Ô, desgraça, eu não quero pau não, mano. Eu quero entregar o meu pau para alguém, viu? Alguém aceita meu pau? Tem o pau na minha mão. Meu pau é pequeno, Heitor. Meu pau é tamanho suficiente, mano. Para de me bater, Luiz Cacete. O nome dele é Luiz Cacete. Nossa, mano, tá cheio de gente. Kiko, a Kiko. Mano, ali tá cheio de gente com o pau na mão. Isso. Sai. Cai, cai, cai. Não levanta, não. Eu derrubei o cara aqui. Caralho, sério. Ah, não. Eu derrubei o cara aqui, não. Não, não, não. Não, não. Nossa, muito cuidado. Não, não. O Fias tentou subir aqui, que sala pra área. Um pau aqui. Pega. Pega, tá ligado? Para com isso. Que que é isso, mano? Não, não, não. O quê? Ah, como que não pegou, velho? Como que não pegou, velho? O cara virou o Alec. Dez segundos, o Alec tá aqui. Ah, eu vou morrer. Ah, não. Dois. Um. Por favor, alguém! Mano. Eu tava no meio de três caras sem pauta aí, cara. Se o Beto tá triste, eu tô feliz, mano. Mano, eu tava perseguindo um e tinha um com o pau já atrás, já, velho. Eu entreguei o pau e tomei pau, velho. Eu entreguei o pau, virei a skin e tomei pau. É igualzinho a cada de swing aí. Passa aí a fila aí, gente. Vamo lá. Quem que vai ir? Ó, o 31 aí, ó. Vai lá, olá, eu sou o Luan. 37, não. É o 37, 37. Vai lá, 37. Sem empurrar, mano. Sem empurrar. Vamo, gente, vamo. Vamo, um minuto, cara. É o 37 aí. Nossa senhora, o cara errou. Nossa, meu Deus. Aí, boa. Vai, vai, vai. Próximo. Vai lá, Aquário. Vai lá, Aquário. O cara fez o mais difícil. Boa. Ih, caralho, agora. Mano, quer apostar quanto que alguém vai achar que é esquerda aí no começo? Vai ser direita, mano. Vai lá. Não esquece, o primeiro bloco é direita. Direita. É direita. É direita. É direita. É direita. É direita. Vai, vai, meu filho. Ande pressa. 30 segundos, vai. Agora, seja o que Deus quiser. Confia. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, esquerda. Aí, confia. Vai ser direita, esquerda, esquerda. Até aí na frente. Falou, falou e fez igual. O cara é um mancho de plataforma. Ih. Meu Deus. Esquerda que não joga crash, né? 50%. 50%. Ih, não acredito. Eu falei. Eu falei direita, esquerda. Eu falei. Um segundo, mano. Depois que os caras passam, todo mundo fala que sabia, né? Não. Eu falei pra vocês. Você escorregou? Cada um escolhe um. É isso aí. Cada um escolhe um. Pode ser também, velho. Você tá tão triste, mano, de lembrar a história, tá ligado? Vamos cair. Eu vou no meio. 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 O cara é bom, mano. E não vou, mano. Ninguém vai ganhar a certeza. Não vai conseguir. Oh, meu Deus. Mano, os caras não sabem pular, velho. Nossa, tô lá do Denkarr, mano. Eu tô lá do Denkarr, beleza, mano? Trégua. Nossa, velho. Te ajudei, Denkarr. Te ajudei. Certamente que sim. Aí, passei, passei. Vai, vai, vai. Deixa eu subir também, galera. Vai, vai. Faz montinho aí pra eu subir. Ah, eu fui um pouquinho. Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. É impossível, é impossível. Mano, tem que ter uma outra forma de subir. Tem não, velho? Tem, só que a galera não tá dentro. Tem que ser bom, né, mano? Eu tô vendo aí na rodada. Ah, para, velho. Eu tô com... Zero ponto, mano. Não! Alguém conseguiu me jogar lá pra cima e eu voltei. Ah, não tem nem conta. Ah, mano. Que zuna, que zuna. Tem nem conta, né? Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô tirando. Ai, have a great time. Ô, Heitor, ganha desses trouxas aí, mano. Vai, mata todos. Mas como se eu morri? Eu fiz zero ponto e eu tô vivo? Já volto. Como é que eu fiz zero ponto e eu tô vivo? Como? É, porque sei lá, mano. Ser streamer. É, olha lá. Nossa, que zuna. É isso, que zuna. É isso, que zuna. É isso. Aí, Heitor, faz. Manda áudio pelado. Mano, o Fiasso já morreu, velho. Já, mano. Morreu na outra. Ah, é? Ah, Kizuna tentou, velho. Meu Deus do céu. Anda, 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 vai. Fiasso! Ah, Leandro! Ué, como? Ele é doido. Não, ele não morreu. Ô, velho. Aí é triste. Meu Deus do céu. Olha que briga feia, mano. Parece briga de B, Manu, tá ligado? Aê, carai! Luiz me tomou, mano. Luiz me tomou, né? Luiz é um Deus dos tapas, velho. Não, Deus nada. Ele é o hacker, né? Porque o cara se mediu pra caramba e não morreu. Mano, relaxa. Ninguém vai sobreviver nessa aí. Confia, né? Mano, claramente é o hacker de B, essa porra. Ih, Tigger. Mano, o Tigger se mexe, mas o bicho não atira nele, velho. Gente, cês tão tudo com coceira no nariz, mano. Cês tão tudo com coceirinha, coceirinha, coceirinha. Ih, Luiz! Quinze segundos, Luiz. Luiz, você tem que andar! E morreu! Já era, acabou, acabou, morreu. Morreu, morreu. Matou o Kizune e morreu. Ah, vem jogo. Tá. Opa! Ei! Não valeu a pena matar o vídeo.